Turma, vim aqui antes de começar esse passo a passo para fazer um convite e quero que vocês todos estejam lá comigo. Dia 11 de março agora, a partir das 10 horas, vou estar em São Paulo no canal de televisão da LBV porque eu vou dar uma aula sobre essa peça aqui, esse patchwork aqui, esse tapete lindo. E eu quero contar com a presença de todos vocês lá comigo, me dando força e torcendo por mim, tá bom? Deixem aqui seus comentários e tudo que vocês acharem. No momento agora, vamos ao trabalho, vem? Turma, tô aqui de novo, tô aqui travês, para mostrar para vocês que nós vamos fazer... Não, nós vamos fazer um parecido com esse. Eu projetei um tapete, certo? Agora eu vou fazer um que não será um tapete, mas que você pode colocar como centro de mesa, como protetor de micro-ondas, de geladeira. Aí depende do que você quer fazer. Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é da noite! Ateliê Calde Velasco se apresentando para mais um passo a passo! Bem, turma, esse aqui, ele é feito com vários tamanhos, tá vendo? Vários tamanhos e colorido. O que eu vou fazer agora não será um tapete, porque esse é um jeans embaixo, ó. Não será um tapete, será um cobre micro-ondas que foi pedido. Então, eu tô fazendo com fundo branco, por quê? Porque eu vou usar tecido branco, ó. Como faixa. Então, não dá para ser um tecido colorido ou de outra cor aqui embaixo. Ela escolheu esse quadradinho aqui, que é uma galinha. Você pode escolher qualquer quadrado. Esse quadrado tem nove por nove, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Do mesmo método daquele lá, nós vamos achar o meio, ó. Achamos o meio, porque aqui já tá no meio. Achamos o meio aqui. E vamos achar o meio aqui, que é dobrando ele em quatro. E nós vamos achar o meio, tá? Achou o meio, nós vamos fixar ele aqui, ó. Ó. Metade com metade, metade com metade. Vamos passar uma costurinha aqui em cima. Turma, a diferença de agora é que eu vou fazer com tecidos com a mesma largura. Tá? Esses aqui, ó, tem cinco centímetros de largura. Eu vou fazer com essas duas cores. Essas duas cores aqui em volta. Tá? Aqui em volta, intercalando uma com a outra. E aqui, eu vou fazer com essas cores. Não fui eu que escolhi, tá? Foi a pessoa que me pediu que escolheu. Então, eu vou finalizar com essas aqui. E aqui em volta, que seria esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, até chegar aqui, ó. Na hora que pega direto, ó. Daqui até lá. Daqui até lá, vai ser essa cor aqui. E aqui no meio, será essas duas cores aqui. Tá? Todas elas têm cinco centímetros. Que foi diferente daqui, que aqui, ó. Tem três, tem cinco, tem seis, tem quatro. Foi apenas para aproveitar tecido. Nós fizemos esse aqui. Então, vou fixar esse aqui. Bem, olha só, eu prendi. Esse tamanho aqui, eu esqueci de dizer pra vocês. Tem noventa e três, tá? O meu, eu fiz uma emenda, que eu tô aproveitando dois pedaços de tecido que eu tinha. Mas você pode cortar um de noventa e três por vinte e nove, tá? E essa partezinha aqui fica pra trás, tá bom? Porque aqui ainda vai levar outro forro aqui embaixo. Pra ficar um dupla face. Então, vamos lá. Já começa aqui e termina aqui. Ó, sempre direito com direito, ó. Aí, você vai virar e vai vir com o branco, ó. Direito com direito, começando aqui, terminando aqui. E virar. Ó. Vai vir com o vermelho agora. Começando aqui e terminando aqui, ó. Ó. E por último, o branco, começando aqui e terminando aqui, ó. Direito com direito. O que sobrar pra cá, a gente corta. Tá bom? Vou fazer aqui, ó, pra vocês verem aqui rapidinho. Bem, turma. Aqui você corta os excessos que sobrarem, tá? Ó. Esse aqui também vai ser cortado quando eu colocar isso aqui. Agora, vamos intercalar. Ó. Vermelho aqui. Vamos colocar o branco aqui. Tá? Direito com direito, tá? Vou botar assim só pra vocês verem, ó. Branco aqui. Aqui é branco? Vai botar o vermelho. Ó. Aqui é vermelho? Você vai botar o branco. Aqui é branco? Você vai colocar o vermelho. Tá bom? Por que assim, gente? Porque nós começamos por aqui, ó. Começamos o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse foi o último. Então, agora nós vamos começar por aqui de novo, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. E o último. Ó. Depois nós vamos continuar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e último. Tá bom? Então, segura aí que eu vou fazer isso aqui e já vou. Então, como eu coloquei, né? Ó. Branca, vermelha, branca, vermelha. Vou colocar uma vermelha. Ó. Vai ficar vermelha. Branca. Vermelha. E branca. E nós terminamos esse quadrado. Porque, ó. Fechou aqui e fechou aqui. Aí, agora, daqui pra lá, nós vamos intercalar com as outras cores. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever. Tocar o meu sininho pra ativar as notificações, tá? E dá like. Muito like aí. Vamos lá. Vou bater de arromba. Fechadinho aqui, tá vendo? Passou. Aqui a mesma coisa, ó. Passou. Então, fechamos aqui. Então, vamos pro outro tecido que a gente vai fazer. Aqui, ó. Vamos intercalar agora as cores, ó. Vamos colocar uma dessa e uma desse outro vermelho. Esse aqui é vermelho de poá com pretinho, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Nós vamos fechar aqui, ó. Tá? Só costurando. Tá vendo como é que vai ficar? Então, não esquece, gente, ó. Direito com direito e vira. Direito com direito e vira. E assim sucessivamente até terminar, tá bom? Olha o avião passando. Passando. Bem, então, ó. Trotinho. O que tinha de excesso aqui atrás, eu tirei. Você vai seguindo o tecido e vai refilando. Tá? Lourinho hoje tá o capeta, olha. Vê se pode. Posso fazer nada, gente. Papagaio da vizinha. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixa de dar like e... Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tira essas linhasinhas de baixo, tá? Você refilou, né? Tirou aquele pedacinho todo aqui de volta. Tá? Como é que eu fiz isso, gente? Com a régua, ó. A régua, coloquei aqui delimitando o tecido que eu tinha. E passei o cortador. Tá? Agora, vou colocar a parte de baixo, que é de cupcake. Que ela escolheu de cupcake. Essa aqui. Aqui. Se não tem a cola spray temporária, pode fazer o seguinte. Pode alinhavar, tá? E depois passar uma costurinha em volta de segurança pra depois colocar o viés. Como eu tenho a cola spray, então eu vou colocar essa cola em alguns pontos aqui para segurar o tecido. Coloquei aqui. Agora, vou acertar aqui. Ficou um pouquinho torto, tá vendo? Não tem problema não, ó. Por quê? Porque esse tecido aqui é cheio de cupcake, mas não tem em cima, não tem embaixo. Então, não tem problema. Não tem coisa pra cima, nem coisa pra baixo. Vou refilar aqui. Ó. Coloco a régua. E vou refilar esse pedacinho que tá aqui. Ó. Tá vendo? Moleza, né? Coloco a abelhinha aqui. Do lado de cá, tem uma abelhinha só. Pronto. Filetinho. E vamos colocar um viés. Gente, aqui o que tá chamando a atenção é um viés, é um vermelho. Eu vou colocar o viés vermelho, ó. Pra cá, ó. Não tem problema, porque aqui também tem tons de vermelho. Tá vendo? Você tem que ver um viés que combine tanto de um lado quanto do outro, ó. Vermelho pra cá e vermelho pra cá. Ó. Viu? Então, vai ser o viés vermelho que eu vou colocar. Quem quiser aprender a colocar viés, tem aí nos meus cards, tá? E também na tela final desse vídeo, como colocar viés. Tá bom? Eu vou colocar o viés pronto. Não vou fazer de tecido. Tem o viés do preguiçoso, que é aquele que a gente coloca assim, ó. Dobra, vem aqui, encaixa, ó. E passa a costura que ficar aqui e a costura que vai ficar lá. Viés do preguiçoso. Aí, você quer fazer esse? Quando chegar aqui, é a mesma coisa. Deixa um pedaço. Aqui, você dobra. Ó. Aí, vem aqui, ó. E fecha aqui, ó. Tá? Porque aqui já passou. Você já botou ele aqui, né? Aí, aqui, você vem assim, ó. E coloca ele. Quando terminar aqui, você faz a dobrinha também e encaixa. Moleza, né, gente? Mamão com açúcar. Que beleza, hein? Fica vendo o negócio tão fácil. Então, olha só. Já coloquei meu forro. Então, agora eu vou passar o meu viés e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Uh! Segura! Terminei, terminei. Acatei o meu passo a passo. E você quer saber como é que ficou. Ficou, ó. Mamão com açúcar. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de tocar o sino pra ativar as notificações, tá? Pra receber tudo o que eu posto. É. E de dar muito like, 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 like. Vamos lá, Tólde. Para de ficar falando e vamos ao que interessa. É, vocês querem ver como é que ficou, né? Não querem ver? Querem ver? Querem ver? Querem ver? Querem ver? Aqui. Ó. Aqui, gente. Olha. A galinha está de cabeça pra baixo. Pronto. A galinha agora está de cabeça pra cima. O que vocês acharam? Hein? Ó. Não vai ficar lindo no forninho micro-ondas da minha amiga? Não vai? Hein? Então, por que você não faz um caminho de mesa? Faz um caminho de mesa lindo e posta aí embaixo pra mim. É. Não fica tímida aí do outro lado da telinha, não. Vai fazendo e vai mandando. Eu vou adorar ver. Posta lá no meu Face. É. Ateliê Cláudia Velasco. Ih, não deixa de me seguir no Instagram. É. Eu tô lá agora também, ó. Muita coisa no Instagram. Arroba. Ateliê Cláudia Velasco. Me segue lá. Me segue no Face. Me segue aqui. Me segue em tudo que é lugar. Porque eu vou estar aqui pra ajudar vocês. E não esquece, gente. Pergunta que eu explico. É tudo que vocês querem saber. Vai colocando aí embaixo de todos os vídeos que vocês pensarem, que vocês têm dúvida. que eu vou responder pra vocês diretamente, assim, ó. Tete a tete. Cara a cara. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí, fui!